Um, dois, três e... Somba, tumba, 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 tumba Parabéns, vem pra você No swing carioca Nessa data querida Muitas férias, cidadão Muitos anos, vem pra você Parabéns, vem pra você Parabéns, vem pra você Nessa data Muitas férias, cidadão Muitos anos, vem pra você Muitas férias, cidadão Muitos anos, vem pra você Olha o break Muitas férias, cidadão Muitas férias, cidadão É... Mais um, por favor Muitas... Muitas... Muitos anos... Muitos... De que!? De vida Muitos anos... Muitos anos... Muitos anos... Muitos anos... Carabéns, br Rede Já me quecharam Muitos anos... Muitos anos... Muitos anos... Muitos anos... Legenda por Sônia Ruberti